Tudo bem, meus queridos amigos? Recentemente me perguntaram se esse tipo de instalação funciona e se é correto. Eu vou falar sobre isso. Assista o vídeo até o final. Fiquem comigo! Fiquem comigo! Eu já vi dezenas de vezes isso aqui. E ao questionar a instalação, a pessoa me disse, está funcionando há 5, 10, 15, 20 anos e como você vai colocar na cabeça dessa pessoa que não está correta se está funcionando? Mas eu vou trazer aqui para vocês informações de experiência e informações técnicas também a respeito disso, tá? Mas primeiramente, se funciona, é óbvio que funciona. Vai funcionar muito bem. Bem, nós temos aqui o circuito de iluminação. O condutor de fase entra aqui no plafond, obviamente na lâmpada. O neutro do circuito de iluminação entra no interruptor, sai do interruptor e vem até o plafond e, obviamente, a lâmpada. O que acontece aqui? Quando você aperta o interruptor, você permite a ligação do neutro. E se você tem fase e neutro na lâmpada, ela liga. Por que que ela liga? Porque você tem o circuito elétrico. Isso mesmo. Você tem um circuito elétrico e, obviamente, a lâmpada vai ligar. Quando você aperta o interruptor, você tira a alimentação do neutro. Você não tem circuito elétrico. A lâmpada não liga. Então, por isso que funciona. Agora eu vou usar outra imagem mostrando a ligação correta. Aqui nessa ligação, tá? É a ligação correta. Mesma imagem, mesmo desenho, só mudou a forma de ligação. Então, temos aqui o circuito de iluminação, fase neutro. Aqui o neutro vai direto para o plafond e para a lâmpada. Aqui o condutor de fase corretamente entra no interruptor, sai o condutor de fase. Agora, tendo o nome de retorno, retorno nada mais é do que a fase saindo do interruptor, tá? A fase interrompida. Quando ela sai do interruptor, a gente chama de retorno, mas é fase, tá? Então, você tem a fase passando aqui pelo interruptor. Quando você aperta o interruptor, você permite a passagem da fase. Se tem fase e neutro, aqui na lâmpada ela liga. Por quê? Porque você tem o circuito elétrico completado. Quando você aperta o interruptor, você corta a alimentação de fase, você interrompe o circuito elétrico, a lâmpada não liga. Aí você vai dizer, professor, mas na imagem anterior você interrompeu o neutro e nessa imagem a fase. Nas duas imagens, obviamente, foi mostrado que o sistema funciona. Mas por que é errado colocar o neutro no interruptor? Por que deve ser colocado somente a fase? E vou explicar para vocês tecnicamente, tá? Nessa situação, eu tenho o condutor de neutro. Primeiramente, esse neutro nasce no meio do transformador, tá? No meio da estrela do secundário do transformador. Nós temos vídeos sobre isso, de onde nasce o neutro. Ele vem, entra lá no medidor, ele é aterrado lá no medidor, tá? O aterramento funcional. E aí ele vem e entra aqui no seu receptáculo. Esse neutro, nessa situação, ele não deve apresentar tensão elétrica. Então, teoricamente, não é um componente que deve dar choque. Não estou dizendo para você colocar a mão, tá? Jamais. Só estou dizendo que, teoricamente, ele deve ter zero volts e não deve apresentar risco. Mas não vai colocar a mão, por favor. Já o condutor de fase, não. Se você levar a mão aqui, você vai tomar um choque elétrico. Não faça isso. Então, o que acontece? Teoricamente, a minha lâmpada aqui não tem alimentação. Porque meu interruptor está interrompendo aqui o meu condutor de fase. Sem alimentação nenhuma, tá? Eu tenho alimentação até a entrada do interruptor. Na saída, eu não tenho. Sem alimentação, eu, primeiro, não tenho risco ao fazer a troca de uma lâmpada. Lembrando que sempre, quando você for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor lá no quadro de distribuição, tá? Não confie só no interruptor, mas estou dizendo por questões teóricas. Você não tem aqui alimentação. Então, você, teoricamente, não deve ter risco ao substituir uma lâmpada. Segundo, essa lâmpada não vai queimar precocemente, porque ela não tem alimentação elétrica. Só vai ter quando você apertar o interruptor. Então, tem fase e neutro, ela liga. Show de bola. Na outra imagem, já nesse exemplo que eu tenho, eu tenho um neutro, ele vem, eu interrompo ele. Só que, independente de interromper o neutro ou não interromper, em situação comum, ele não deve ter tensão elétrica. Então, se eu tenho o neutro vindo para cá, e eu tenho a fase, a lâmpada liga, quando eu tiro a alimentação do neutro, eu estou fazendo o quê? Eu estou interrompendo, e vai simular mais ou menos isso aqui, ó. Eu interrompi o neutro, correto? Então, o que acontece? A minha fase entra no plafom, passa pelo circuito eletrônico da lâmpada e sai aqui, tá? Completando o circuito pelo neutro. Esse neutro vai buscar uma referência para completar o circuito elétrico. Como ele não acha referência, se você colocar a sua mãozinha aqui na ponta desse neutro, você vai tomar um choque elétrico, tá? Aqui não, porque, teoricamente, ele não deve ter alimentação. Mas, esse falso neutro, que até aqui não está existindo, ele está buscando a referência para completar o circuito elétrico. Se você colocar a mãozinha aqui, você toma choque. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal também, mostrando isso na prática. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um risco de tomar um belo choque elétrico, tá? Outra coisa é que essa lâmpada, ela vai queimar muito rápido. Por quê? Porque eu tenho um condutor de fase entrando nela, passando pelos circuitos eletrônicos e buscando aqui referência para completar o circuito. Chegou aqui, não acha nada. Se você colocar a sua mãozinha aqui, você vai tomar um belo choque elétrico. Não faça isso. No neutro, em estado bom, não deve ter tensão elétrica. Mesmo assim, você não vai encostar a sua mãozinha. Mas, aqui, se você encostar, você vai tomar um belo choque, tá? Por quê? Porque ele está buscando referência para completar o circuito. Como eu tenho continuamente um condutor de fase, na troca de lâmpada existe um perigo de você levar choque. Outra coisa, esse condutor de fase, ele está buscando referência para completar o circuito elétrico. Essa lâmpada pode ficar piscando, exatamente. Com essa fase aqui e esse pedacinho de cabo é o suficiente para você ter uma pequena tensão dentro dos circuitos eletrônicos. Com isso, o capacitor carrega, descarrega, carrega, descarrega. E a sua lâmpada fica piscando à noite. Outra coisa, se for uma lâmpada daquelas de par 20, par 30, ou aquele modelo que vocês conseguem ver ali os ledzinhos, né? Você vai ver que eles ficam acesos bem fraquinhos. De repente, até essa lâmpada pode acontecer isso. E isso vai fazer com que a sua lâmpada queime. Por quê? Porque ela não está recebendo a tensão mínima para funcionar. Muito pelo contrário, a tensão está muito abaixo. Por quê? Porque você não tem nada para completar o seu circuito elétrico e muito menos eletrônico aqui dentro. E os capacitores ficam carregando, descarregando, os resistores ficam alimentados. E você vai queimar a sua lâmpada. Então, apesar desse tipo de ligação funcionar... Porque a tensão alternada não tem polaridade, então apesar disso aqui funcionar, não é correto. Por questão de segurança e também por questão de funcionalidade. Nunca, jamais, faça isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você quer aprender a fazer as instalações corretas, conforme a norma. Se você quer aprender a prática da boa elétrica, a boa instalação elétrica de uma forma correta. E ainda, fazer serviço, ganhar dinheiro. Nós temos o curso de eletricista instalador. Totalmente online, com certificado, aulas, apostila, grupo do WhatsApp. Um curso espetacular. Mais informações chama no Zap ou na descrição do vídeo. Grande abraço. Fiquem com Deus.